Partimos para a análise com a ajuda do politólogo Hugo Ferrinho Lopes, que se junta a nós por videochamada. Boa noite, bem-vindo. Vamos começar por olhar para a área da habitação, um dos problemas mais críticos do país. Em que é que se distinguem os programas eleitorais de PS e Aliança Democrática na resposta a este problema? Boa noite e obrigado pelo convite antes de mais. Pelo que é possível dizer para já, porque os programas foram divulgados há pouquíssimo tempo, um foi divulgado ontem e outro há poucos dias, o que nós sabemos é que as diferenças na habitação, nas propostas, são as mesmas ou vão em contra das grandes diferenças entre os partidos na generalidade daquilo que é possível ver para já em programas eleitorais tão extensos, que tem a ver com os impostos, o papel do Estado na sociedade em geral. O PSD não quer forçar senhorios a terem um teto máximo de rendas, por exemplo. PS está mais disponível a isso, ou pelo menos não o enjeita. Discute-se a necessidade de construção de novas residências, de novos focos habitacionais, mas por outro lado reconhece a necessidade de resolver um problema a curto prazo, porque a construção leva tempo, como é evidente. Isto entra mais ou menos no geral das divergências dos dois programas, que eu talvez sintetizasse em três pontos. Os principais temas que se destacam, e se tem destacado na campanha, mas também nos programas, são além da habitação, a saúde e a educação. A crise habitacional, a crise do serviço... Hugo Ferrinho Lopes, que diferenças, que divergências é que podemos encontrar aqui nas soluções propostas pelos dois partidos, ou pelas duas forças políticas, para salvar o SNS? Exatamente, era o que eu estava a querer dizer. As diferenças são as mesmas em torno dos programas, que têm a ver com o papel do Estado na sociedade. Ou seja, da parte do PSD e também de outros, o foco é, e tem algumas promessas que não justifica como vai conseguir concretizar, nomeadamente garantir um médico de família a cada cidadão, mas propõe-se, para alcançar isso, é fazer acordos com os privados e com as instituições de solidariedade social. O PS vê o Estado como o principal promotor dos serviços de saúde, e portanto tem propostas inclusivamente mais polémicas, como aquela que vimos hoje, de eventualmente discutir um tempo obrigatório a dedicação ao SNS por parte dos médicos após a sua formação, que é uma proposta que eu não tenho a menor dúvida que viola o princípio constitucionalmente com o sagrado da igualdade, e não tem em conta uma série de outras coisas que me vou escusar a detalhar por razões de tempo, mas também, aqui em geral, a estratégia e o modelo do SNS. Ou seja, o PS quer investir no SNS para resolver os problemas e eventualmente forçar médicos e profissionais de saúde em geral a dedicarem mais tempo ao serviço. O PSD quer dar liberdade e apoio para, naquilo que o Serviço Nacional de Saúde não é capaz de dar resposta, poder a outras instituições dar resposta. Ora, se o último não explica bem como é que se consegue fazer isso a curto prazo, porque sabemos que estes processos, estes protocolos, levam tempo a serem preparados e requerem investimento do Estado, o primeiro não justifica como é que depois de ter mais do que decomplicado o orçamento da saúde nos últimos anos, foi a saúde que teve o maior aumento de saldo, digamos assim, de investimento no orçamento do Estado, o que é que é preciso fazer mais do ponto de vista do Estado para resolver a crise do serviço. Sente também que houve aqui uma preocupação de ambos os lados, peço desculpa por estarem interrompendo, sente que houve aqui uma preocupação de ambos os lados em aproximar estes programas aos temas dos partidos da mesma família política com quem se possam vir a aliar? Sim, naturalmente, de certeza que nesta matéria o PSD está mais próximo da IL e o PS está mais próximo dos partidos à sua esquerda, o que aliás vem aqui demonstrar uma clivagem que nós vemos no sistema português desde 2015. Até então a clivagem ideológica era entre o PCP e partidos à direita do PCP. O PS e o PSD tinham poucas diferenças até em cooperação com os seus homólogos europeus, agora as diferenças entre o PS e o PSD estão-se a acentuar porque os blocos de ligação são agora entre a esquerda versus a direita, enquanto que antes era entre o PS e o PSD que faziam o curso de regime, reformas constitucionais, bloqueavam a entrada do PCP no poder, agora não, agora cada um vira-se para o seu lado do espectro político, o que leva também aqui a uma maior polarização dos próprios programas e das ações dos partidos e sem dúvida a sua ação no governo. Temos as restantes forças políticas, pergunto-lhe se há aqui alguma medida dos restantes programas eleitorais que queira destacar? Eu gostava de destacar duas coisas. Em primeiro, que todos se focam em captar o eleitorado que pode decidir estas eleições. Pensionistas, quando se fala no aumento das pensões, o aumento do salário mínimo, do salário médio, médio crescimento económico e depois as divergências de impostos que já disse. Em segundo lugar, eu destacaria aquilo que não consta dos programas eleitorais. No caso do PS, por exemplo, a TAP, que não vem mencionada, a resolução para o problema do novo aeroporto em Portugal, que já tem décadas e décadas e nenhum partido avança com uma proposta concreta, nenhum dos três principais partidos, digamos assim, que estão à frente nas intenções de voto, PS, PSD e Chega, escudam-se, escondem-se atrás da espera pelo relatório da Comissão Técnica Independente para tomar uma decisão, mas a verdade é que já houve décadas de debate sobre esta matéria, e os partidos podiam clarificar qual é o seu objetivo e o que é que vão fazer quanto ao novo aeroporto. Não digo apenas onde vai ser, eu percebo essa questão, mas até quando, com que meios, com que eventuais custos, mesmo que dentro de uma margem natural, para as pessoas saberem o que é que os distingue numa proposta que é absolutamente fundamental para o futuro do país. Muito bem. Hugo Ferrinho Lopes, muito obrigado e até a uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Léo. Boa noite.